E aí galera, bem-vindos a mais um episódio de mais Quem Gira Melhor E hoje vamos estar voltando para Quad Drive Claro, da última vez que a gente fez, quem ganhou foi o Cyclone Octavor, né? Então a gente vai deixar o Cyclone Octavor fora desse torneio E pegar aleatoriamente oito outros participantes para ver quem gira melhor além desse cara Mas antes de continuar, me deixa um like se você está curtindo esse seriado E considera se inscrever para não perder futuros torneios de Quem Gira Melhor Tá só preparado? Bora lá! Berserk Lindvorm Berserk Baldurov Magma Octavor Roar Balcash Destruction Belfire Gilded Baldurov Salvage Valtryek Magma Ephritor E aqui estamos com os nossos oito participantes Então vamos ver quem gira melhor Claro, todas as regras são as mesmas São batalhas de dois pontos Burst contando como dois E quem ganhar daqui Vai batalhar quem ganhar daqui E quem ganhar daqui Vai batalhar quem ganhar daqui E daqui contra aqui, viu? Então vamos lá e ver Quem gira melhor Vamos lá, vamos lá e ver Vamos lá e ver Vamos lá e ver Vamos lá e ver Se inscreva. 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 Então, quem a gente lança por segundo quase sempre acaba ganhando, a não ser que eles sejam muito piores, né? Então, muitas das batalhas foram quase pau a pau, né? Só que quem a gente lançou segundo acabou ganhando por pouco. Mas é isso, galera. O Berserk Balderov nos surpreendeu bastante chegando até o segundo lugar. Mas, quem ganhou. Mas, quem ganhou. Mas é isso que eu tinha para mostrar. E se inscreva para ver mais vídeos como esse. E se você tem sugestões de futuras batalhas ou torneios, deixe no comentário abaixo e eu vejo o que eu posso fazer. Então, até a próxima. Até lá. Sempre sejam nerds. Tchau. 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 Tchau.